Cada um não cuidou. Ninguém vai escapar da cartinha. Mas onde é que você conseguiu isso? Uma vendedora de flores que trouxe. Os culpados que se cuidem. O que você tá dizendo? Você pagou alguém pra se passar pela Marisol. E ainda por cima fez botar uma cicatriz na cara. Você enlouqueceu. Por que a garota não está de brincadeira? As flores... Nesta quarta, duas da tarde. Eles estão ficando nervosos. Marisol. Marisol.